E aí Ihhh Caralho Olha isso mano Caralho WTF cara Mano que que é isso velho Caralho 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 Se liga na cadeira, olha isso, eles aumentaram a cadência velho Mas ainda consegui levar um ainda Consegui levar um otário ainda, um pau no cu Caralho 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 Aviso, um agente da sua equipe precisa de ajuda, imediatamente. Tau chão, tau chão, tau chão, tau chão! You guys suck! Status de traidor revogado. Hacker, mothafuck! Aviso, um agente da sua equipe foi atingido, assistência médica necessária. O que você tá esperando? É ilegal andar com isso na rua. O que você tá esperando? O que você tá esperando? O que você tá vendo? O que você tá esperando? Vámonos! 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 Vamos lá. F**k you, hacker. Caralho, velho. Aí, na boa mesmo. Dá até a raiva dessas pôr. O cara corre até... Até o cara sangrando no chão, o cara corre, velho. Te prepare para trabalhar. Vá! 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 Vamos lá. 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 Aviso, entrando em uma área contaminada. Estatus de traidor revogado. Você está saindo da área contaminada. Vamos lá. 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 Obrigado.